A paz do Senhor, povo de Deus, estamos iniciando aqui mais um em chamas para as nações. Marcos Rogério por aqui e hoje eu queria fazer um vídeo sobre uma série de sete chaves para viver o sobrenatural de Deus no ano de 2019. São sete chaves e antes de eu começar aqui, curta esse vídeo se você gostou, compartilhe, comente aí a parte que você mais gostou, quanto mais você comentar, mais o YouTube vai divulgar e você vai estar nos ajudando, dê seu like, seu gostei aí. Então nós queríamos falar nessa tarde aqui sobre sete chaves para viver o sobrenatural de Deus que está lá baseado em Salmo 119, verso 62, que está escrito assim. A meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Primeira chave que eu quero deixar neste vídeo. A meia-noite me levantarei. Quem vai se levantar? O sujeito aqui está oculto. Eu vou me levantar à meia-noite. Então a primeira chave é você precisa descobrir quem é você. Muitas pessoas não sabem quem elas são e elas vivem uma crise de identidade. Quando Jesus chegou em Mateus 16, ele falou assim, quem os homens dizem que eu sou? E os discípulos falaram assim, não diz que tu é Elias, Jeremias, um dos profetas? E ele falou assim, para vocês quem eu sou? E Pedro, por revelação, disse, tu és o Cristo. Quando Pedro tem uma revelação que ele era o Cristo, Jesus revela aí, tu és Pedro. Primeira coisa para você descobrir quem é você, você precisa ter uma revelação de quem é Cristo. Quando Cristo for se revelar para você, ele vai revelar para ele quem é você. Quando Jacó chegou na presença do Pai, o Pai perguntou, quem é você? Ele disse, eu sou Isaú. Jacó tinha uma crise de identidade. Por isso que ele não alcançava êxito com Deus. Porque não tem como Deus usar uma pessoa que não sabe quem ela é. E você precisa descobrir quem é você. Você não é essa pessoa deprimida. Você não é essa pessoa que está se sentindo vitimizada. Está se sentindo mal amada, rejeitada, esquecida. Você é alguém que nasceu no tempo certo, na hora certa, com o propósito eterno de Deus. Mas enquanto você não descobrir quem é você, o diabo vai se alimentar da sua ignorância. Não tem como você se levantar em lugar nenhum, se você não souber quem é você. Deus vai te usar não para copiar, mas para criar. Porque Deus é um Deus de novidade e trabalha com coisas novas. Primeira chave, descubra quem é você. Por que eu falo isso? Eu, por muitos anos, não sabia quem eu era. Não sabia o que eu carregava dentro de mim. E eu vivia para mim e quase tendo depressão. Perdi meu pai cedo. Não fui criado com a minha mãe. E você vive uma vida do jeito que você quer. Deixa a vida me levar. Mas um dia, Cristo se revelou para mim. Eu descobri quem era Cristo. E Cristo me mostrou quem eu era nesse propósito e nesse corpo de Cristo. Eu descobri que eu era um membro do corpo de Cristo. Nascido em um tempo para cumprir um propósito e marcar uma época e marcar uma geração. E aí, nada mais. Não tem depressão. Não tem tristeza. Não tem rejeição. Você fica preparado para tudo isso. Porque o propósito eterno é maior do que qualquer coisa. Qualquer tribulação aqui na Terra. Então, a primeira chave que eu deixo para você. Descubra quem é você em Cristo. Senão, você não vai conseguir se levantar. Você não vai conseguir vencer essa batalha. Você não vai conseguir sair desse quadro de depressão. Você vai continuar querendo se matar. Você vai continuar querendo acabar com essa dor de uma forma errada. E Deus te colocou aí para você. Eu te escolhi. Eu te chamei. Você pode estar vivendo uma meia-noite. Mas se você descobrir quem é você em Cristo, A meia-noite vai ser como o meio-dia. Está escrito em Isaías 58. A sua meia-noite vai ser como o meio-dia. Fica com essa chave aí. Descubra quem é você em Cristo. Não descubra quem é você para você. Mas descubra quem é você em Cristo. É a primeira chave para viver o sobrenatural de Deus. Eu queria deixar essa chave para você. Fique com Deus nessa tarde. E não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações. E não se esqueça. E não se esqueça. E não se esqueça. E não se esqueça. E não se esqueça.